Fala, fala galera! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje aqui ó, eu vou mostrar a vocês a pista de motocross aqui da minha cidade, beleza? Tá um solzão aqui, 3 horas da tarde e a gente vai dar uma volta aqui e vou mostrar a vocês aqui rampa por rampa, salto por salto, pra vocês conhecerem como é a volta da gente aqui do treino, beleza? E hoje esse vídeo vai ser bem bacana. Fica aí, fica aí comigo até o final, não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like pra sempre tá fortalecendo a gente. Bom galera, pra começar, deixa eu dizer a vocês assim que por vídeo a gente tem uma noção, né? Mas que pra gente ter realmente a noção da dimensão real do tamanho do salto, pessoalmente, né? Nem se compara, nem se fala, até porque também ó, tá vendo? Se vocês deram uma olhada, aqui é uma mesa, aqui é a primeira mesa, tem logo o pé aqui, o pé de Joana na chegada. Aí, essa mesa aqui ó, ela aparece toda aqui no meu vídeo, porém eu tô filmando uma GoPro e tô usando a lente Max, que ela pega uma grade angular bem espalhada. Aí num vídeo só, vocês veem ela inteira, porém, esse salto aqui, ele deve ter em média de 20 metros de comprimento, beleza? Quer dizer, é um salto bem longo. Esse aqui é o primeiro, assim que a gente entra na picha, já faz logo ele, beleza? Aqui a gente tem uma curva, primeira curva pra esquerda. Andando mais um pouco, outra curva pra esquerda, que antecipa uma reta pra o Step Jump. Step Jump é outro salto que a gente tem logo ali na frente. Bom galera, aqui a gente chegou no Step Jump, ele é um salto, aqui ele tem o início do salto, deixa eu ver, acho que dá pra vocês entenderem. Aqui tem o início do salto, ó, aqui a gente salta, beleza? E a gente tem que encaixar naquela mesa ali, ó. Tá vendo? Deixa eu aproximar mais aqui pra vocês verem. É como se fosse dois saltos dentro de um. Ó, tá vendo? Aqui tem outra mesa, aqui ó. Isso aqui é uma mesa, certo? Aí a gente salta no início dele lá na frente aqui, ó. Aí dá esse salto e encaixa aqui, ó. Aí a gente segue. Logo mais na frente aqui, a gente já tem uma curva pra esquerda. Ó. Aqui a gente tem uma curva pra esquerda, onde a gente tem duas opções. Na verdade, toda curva tem várias opções, mas daqui ela já formou uma canaleta por dentro. Então a gente tem essa opção aqui, ó. De fazer a curva por dentro e a curva por fora. Vantagem e desvantagem. Curva por fora, alta velocidade. Você ganha na velocidade. Porém, tem que ser bom de curva pra poder fazer 100% do aproveitamento dessa curva pra você ganhar esse tempo, beleza? Por dentro, a vantagem. Desvantagem é que é mais lento. Porém, você consegue fazer a curva com menos tempo, certo? Acaba saindo na frente também. Aí vai de piloto pra piloto, né? Eu, particularmente, sempre gosto de fazer mais por dentro. Porém, cada curva é uma curva. Essa daqui eu já gosto de fazer por dentro. Aquela primeira que a gente já passou, eu já gosto de fazer por fora. Mas o importante, o bom é sempre estar treinando os dois modos de curva. Independente de curva, claro, né? Porque aí qualquer corrida que você for, você vai estar preparado pra qualquer situação. Aqui a gente tem outra mesa. Aqui ela tem um bicozinho que faz jogar a moto pra cima. Certo? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, tá vendo? Tem um bico. E na frente tem uma mesa com a recepção de um formato de ladeira. Ó. Tá vendo? Ela tem um bico lá na frente. Aí tem esse salto aqui todo. Aí ela desce, 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 desce. Tá vendo? Porque a pista nesse lado aqui, ela é mais alta do que esse lado de baixo. Aí quer dizer, esse daqui, ele tem em média de 22, 23 metros de comprimento. Por vídeo não parece, galera. Sinceramente. Mas pessoalmente é grande, é comprido aqui esse salto. Depois do step jump, a gente tem uma curva pra direita, certo? Como vocês podem ver aqui, ó. Já formou três canaletas. Vão por fora, mas bem aberta. Uma por dentro aqui funda e outra ali, ó. Aqui, onde tá meu dedo, tá vendo? Tem outra mais por dentro também ali ainda. Até agora que eu tô vendo, tem. Eu gosto sempre de rio por aqui, rio por aqui. Mas o certo é, como eu falei, sempre treinar curva de todos os lados, todos os ângulos. Chegando aqui, outra mesa bastante comprida. Que é o início dela. E aqui é o cumprimento dela. Deixa eu ver se dá pra vocês verem, ó. O início dela aqui, ó. Salta. Recepção. Lá na frente. Essa daqui também, galera. Deve ter uma média aí de 22 metros de comprimento. É. Pras motos nacionais aqui. É um salto bem comprido. Mas eu faço. Todos eles aqui eu faço. Mas é um salto bem comprido. Pra moto importada, pra moto importada não. Ó. Tá vendo? Infelizmente o desvantagem dessa pista, ele começa a cair três e meia, quatro horas. Só, ó. Mesmo na frente da gente. Candeia bastante. Essa hora aqui ainda tá boa. Beleza? Passou outra mesa aqui. Curva pra direita, galera. Eu tô correndo na pista. Ó. Tem uma canaleta bem massa aqui. Como vocês podem ver. Curvazinha ali por fora também. Canaletazinha rasa aqui. Curva pra direita antecipando uma mesa pequena. E a gente tem outra mesa. Essa mesa aqui é pequenininha. Deve ter apenas uns de dez metros só. No máximo, eu creio. É pequenininha. Mas ela encaixa bem perfeito. E é ótimo fazer ela. Bom, galera. Aqui a gente tem uma curva pra esquerda. Bastante larga. Como vocês podem ver, canaleta ali. Canaleta aqui. Canaleta aqui. Ali. É uma pista bem larga. Essa parte da pista aqui. Nessa parte da pista aqui é bastante larga. Curvão pra esquerda. Bom, galera. Aqui a gente tem outro mesão. Antigamente era a mesa principal. Porque era a maior mesa que tinha. Hoje não mais. Mas ela é até um pouquinho alta. Olha só onde a gente tá em relação a ela. Eu vou me afastar pra poder vocês verem o tamanho dela. Acho que vocês... Dá pra ver, ó. Aqui o início dela. Saltou. A recepção dela é aqui. Beleza? Finalzinho dela. Essa daqui também. Eu acho que deve ter nessa média de 22 metros de comprimento. Vou pegar aqui de cima pra vocês verem a pista no geral. Não sei se vai dar pra vocês verem. Dois saltos ali. Curva, curva, curva. Um salto ali. Outro ali. Outro aqui. Outro ali. Uma, duas curvas. Vamos contar aqui. Um, dois. Três, quatro. Cinco, seis. Sete saltos. Nós temos aqui nessa pista sete saltos. E aqui temos sete curvas. Também. Sete curvas e sete saltos. Pronto. Aqui é onde eu falei que era o mesão principal de vocês. Vamos pra última curva. Galera, chegamos aqui na última curva. A pista tá um pouco solta porque semana passada a gente passou a grade nela. O caminhão passou com a grade e deixou ela bastante fofa. Aqui a gente tem outra curva. Temos até um vídeo aqui especial do meu amigo Oberlan. Que caiu aqui semana passada que a pista tava muito solta. E ele caiu aqui, ó. Ele fez essa curva. E caiu mesmo ali. Só o pneu da frente que pegou aqui, que tava mais solto. Que choveu, ela já tá mais... Mais... Socorro, mais o barro. Mas ela tava mais solta. O pneu dele pegou aqui e só fez virar. Mas não teve nada com ele, não. A moto caiu bem dentro de leve. Passamos aqui da última curva. Nós temos aqui a última mesa, galera. Essa mesa aqui, eu adoro fazer ela. Pra mim aqui encaixa mais perfeito essa daqui. Bom, a subida do salto dela é muito boa. Deixa eu subir, vou filmar. A subida dela é muito boa. A recepção dela poderia melhorar, mas... Tá, beleza. Dá pra encaixar tranquilo. Só tem um buraquinho aqui no meio, ó. Aqui no vídeo não dá pra ver direito, mas... Aqui, ó. Mas... Nada de atrapalhar. A suspensão corre. Deixa eu filmar aqui de fora. Deixa eu ver se vocês entendem aqui. Aqui, ó. Aqui o início dela. A gente salta. E aqui é a recepção. A gente cai aqui. Beleza? Aqui é a nossa chegada da pista. Aqui tem esse abençoado pé de Joá. Graças a Deus. Até o único pé que tem mais próximo aqui da pista onde a gente pode estacionar os carros, as motos e ter uma sombra. Bom, galera. O vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Tô eufórico aqui. Porque pra o vídeo não ficar tão longo, eu fiz a pista correndo. Então eu fiquei bastante eufórico. Se você prepara que tá faltando demais aqui pra minha parte. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai iniciar agora o treino. Tô esperando chegar mais alguém aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esquece. Se inscreve aqui no canal. Deixa aquele like pra fortalecer. E deixa o seu comentário dizendo o que você achou aqui da nossa pista. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Aqui, ó. Belezona aqui. Vamos dar uma acelerada agora. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.